Adão tem 47 anos, é do ramo da construção civil, mas há dois anos não consegue trabalho de carteira assinada. Hoje vive de fazer bicos. Bicos sabe como é que é? O bico não é uma coisa que hoje tem, amanhã já não tem. Às vezes eu passo semanas parado sem fazer nada. Quem também está há mais de um ano sem serviço fixo é Ana Paula, que tem 19 anos. Ela já foi escriturária e faz faculdade na área da estética. Hoje procura uma vaga de secretária, recepcionista, o que aparecer. Auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, no caixa também. O que aparecer na sua área, você está topando. Isso. E ela não é a única que está em busca de qualquer oportunidade. Estou pegando até o burbu ano. Até o final do ano passado, mais de 12 milhões de pessoas estavam desempregadas. A taxa foi a menor do ano, mas ainda assim o número foi ruim. Para 2018, especialistas estão otimistas. Aqui no Cine de Goiânia, janeiro começou aquecido com mais de 350 vagas até agora. Em todo mês do ano passado, esse número não passou de 150. Qual que é a expectativa para os próximos meses? Um aumento sempre crescente. Porque o mês de janeiro sempre há um aumento natural. Mas um aumento crescente das vagas. Que já temos empresários nos procurando para abrir vagas em fevereiro, em março, por aí vai. As áreas que mais contratam na capital são as de serviços gerais, comércio varejista e alimentação. Segundo o gerente do Cine Goiânia, normalmente passam todos os dias na unidade que fica no prédio Paternum Center, cerca de 300 pessoas. Nesse começo de ano, esse número dobrou. Ele afirma que quem tem qualificação e foco tem mais chances de conseguir um emprego. Esse é o principal. A pessoa já vem, já qualificada ou então com alguma experiência de uma vaga, sabendo o que ele quer. É mais fácil para a gente filtrar as vagas para ele. Para quem está em busca de ter a carteira assinada, esse é um ano que tem tudo para ser diferente. Estou confiante. Confiante que vai ser melhor. Esse ano vai entrar mesmo bem melhor. Empregada e de carteira assinada. Carteira assinada, porque só vai de carteira assinada, né, minha irmã? Carteira assinada, porque só vai de carteira assinada, né, minha irmã?